Por isso não posso deixar de agradecer a toda a equipe da Bicolista esta oportunidade. Porque realizar um desejo não é só o momento e o dia da redação, é muito mais. A criança está tão feliz quando está a rir ao desejo e realmente, atualmente, é único mesmo. Não há dúvida que um desejo de criança põe-se. Como é que poderíamos fazeres chegar a Make A Wish a mais famílias, a mais pais, a mais crianças? Com esta parceria com o Make A Wish foi, de facto, com os meus desenhos em ação. Obrigada por nos confidarem e por nos ajudarem a fazer parte. Obrigada. Obrigada. Obrigada.